A remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, independera de aproveitamento satisfatório, bastando a comprovação da frequência escolar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 129, parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.